Olá, o cara a cara de hoje é com Matheus Rosseto e Thiago Carleto. Lembrando que eu vou fazer algumas perguntas e eles têm que responder, ele ou eu. Tá certo? Vamos participar, vamos começar? Bora, bora. Quem gosta mais de chutar para o gol? Ah, sem nenhuma discórdia. Lógico, é lógico. Acho que sou eu. Eu sei. Quem entra com mais raça em campo? Ixi, e agora? Expliquem-se. Não, eu acho que a raça é a identidade hoje do nosso time, né? E então acho que quem tá no campo, quem inicia a partida e também quem tá de fora sabe que se não tiver raça, vontade, dificilmente hoje joga no nosso time. Então eu acho que isso não é do Rosseto, do Carleto, é de todos. Acho que não só eu, tanto ele, né? O time inteiro, né? Ainda já com aquela raça, com aquela vontade de ganhar o tempo todo. Ótimo. Quem tem mais o clima, o estilão de Floripa e região? De acordo também? É, é ele. Explica, você tem mais estímulo. É porque, tipo, aqui é... eu me visto mais como mais o pessoal do litoral de lá, né? Então, pra mim... e agora vim pra Curitiba aqui o clima é diferente, às vezes eu fico meio assim, né? Tipo, lá... você sai de manhã, aí tá um sol, de tarde já tá frio, e aí de noite já chove, então eu não tô meio que me acostumando. Por mais que tô bastante tempo aqui, mas lá não tem como não. Tem que andar com guarda-roupa no carro. É, tem que andar com guarda-roupa, guarda-chuva. Então acho que eu tô me acostumando ainda, né, nesse tempo. Mas acho que eu, mesmo assim, não perdi minha identidade de lá, né? Eu também gosto de mexer mais, tipo, praia assim, mais. Não, eu moro lá há quatro anos, né, em Floripa. Mas eu sou nascido e criado em São Paulo, né? Mas depois que eu fui pra Floripa, eu não consegui mais sair. Porque lá é... realmente é um lugar, assim, diferente, gostoso. Você tem qualidade de vida, né? E... só que assim, é Floripa, né? A palhoça onde o Roseto mora é meio... é diferente, é um lugar meio estranho. Ah, tá bom! Lá é bom demais, mano. Todo mundo fala bem de lá, quando vai pra lá. Inclusive a plaga do meu carro é da palhoça. É, eu também. É mesmo? É, eu comprei o carro na palhoça. E se fosse tomar uma vacina, ia comprar o carro lá. Mas é porque lá é mais barato, os caras fazem rol, aí dá pra lá. Ah, lógico! Não, é... Tá, falando um pouquinho disso, de cidade, família, quem é o mais família? Acho que eu. Acho que eu. Os dois são bem família, então? É, nas minhas horas vagas eu gosto de ficar em casa, receber meus amigos, minha família. Dificilmente você vê eu sair pra algum lugar, assim. Eu não sei num restaurante aqui em Curitiba, algum lugar assim, mas eu sou bem, fico bem em casa, assim. Gosto de ver muito futebol, às vezes jogo de reprise, assim, eu tô assistindo. Eu prefiro pra ver Netflix ou quero ver um jogo de futebol. Então, eu gosto de ficar em casa, eu sou um cara, assim, que nas minhas horas vagas, se tiver que preferir, eu prefiro ficar em casa, do que sair. Você também é bem caseiro, não é? Sou, sou bem, bem tranquilo, assim. Tipo, eu sou muito apegado, né, com a minha família. Então, nessa parte, sou pai também com o Código Caleta, né? Fico nas horas vagas com a minha família mesmo. Vocês comem juntos, né? De vez em quando ali, no refeitório e tudo mais, nas concentrações, viagens, enfim. Quem come mais? O percentual de tá alto. Meu tá não. Você tá acusando. Eu acho que é o Caleta. Eu acho que é ele, só você pegar ali o Dex ali e ver quem tá melhor. Ah, mas eu como mais. Mas não, não, é porque também é mais novo, tá, né? Tá crescendo. Quer ver essa aí? Eu já tenho 28, já comi bastante, então hoje eu como menos, aí come mais. Não, eu acho que, sei lá, não fico reparando muito com o licor, mas eu como tranquilão, sou bem tranquilão, assim mesmo. Então, agora vou. A gente não teve acordo nessa. Não teve acordo. Então, ótimo. Vamos deixar as plaquinhas de lado um pouquinho e falar um pouquinho desse entrosamento de vocês. É legal ver que você, essa relação de vocês, bem natural, bem saudável, isso ajuda também quando vocês estão em campo, né? Eu acho que ajuda bastante, né? Tanto dentro de fora de campo, isso ajuda bastante. Muitos tem mais entrosamento dentro de campo, né? Aí fora de campo, já aqui já não é o nosso elenco, já eu acho que todo mundo é bem amigo um do outro, né? Um parceiro bem irmão. Então, acho que isso me ajuda bastante dentro de campo. Eu posso dizer assim que já passei por vários clubes, mas é muito difícil você encontrar um grupo igual tem aqui, sabe? E o que eu encontrei aqui, todo mundo sabe de onde eu vim, né? Do time que eu estava, então eu no começo eu sentia um pouco assim, eu falei, será que, como que vai ser a minha receptividade lá? Como que eles vão me receber? Cara, parece que eu estou jogando aqui já tem 3, 4 anos, sabe? O ambiente hoje é muito bom, é gostoso estar aqui. O professor sempre faz a reunião e fala, a gente tem prazer de estar aqui, é gostoso você acordar cedo e vir pra cá. Tenho certeza que sendo esse grupo ainda vai dar muitas alegrias. Eu acho que já vem da gente já, desde a base, o pessoal que vem de fora a gente acolhe muito bem, né? Então, com a chegada do Kaleido também, não puxou no mundo saco dele, mas com a chegada dele também a gente, não só ele como veio, com outros pessoais que veio, a gente conseguiu acolher muito bem ele. Ótimo, então obrigada garotos. Obrigado, valeu, é nóis. Se tivesse um mosquito ali, matou.